Pessoal, vamos falar sobre uma pesquisa da FGV que diz que pela primeira vez Bolsonaro está sendo ameaçado nas redes sociais. A oposição tem mais interações do que ele. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Thor Gordo, o deus do litrão, Nutt e Rodolfo Andrello. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, Lula alcança Bolsonaro em liderança digital em várias plataformas, diz Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas, caramba, está fazendo juiz ao nome. Mas enfim, eles fizeram um levantamento de desempenho dos presidenciáveis na rede social e chegaram à conclusão de que Bolsonaro está perdendo apoio e Lula está encostando em algumas redes. Então, por exemplo, no Twitter, segundo eles, a interação do Lula, pessoas falando sobre o Lula, já bateram pessoas falando sobre Bolsonaro. Isso tem dois motivos muito claros, né? E eles falam aqui. Foi a viagem à Europa, que muita gente falou sobre Lula, e a entrevista concedida ao PodPá, que também deu muita repercussão e coisa e tal, falaram muito sobre isso. Agora, é preciso notar também que, embora tenha muita gente falado sobre isso, repara que o tipo de envolvimento que eles estão contando aqui é envolvimento tanto negativo quanto positivo, tá? E é o que eu falo. Muito desse movimento foi o quê? Foi o pessoal da direita criticando o Lula. Não foi o pessoal lulista elogiando o Lula. É uma coisa bem diferente. Sabe o que eu sei disso? Porque, olha aqui, eles falam que também o Ciro Gomes também ficou próximo dele no YouTube e chegou a ficar à frente de Bolsonaro no número de engajamentos em postagens em três das sete semanas analisadas. Ele teve pico justamente durante a semana em que foi alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 15 de dezembro. Ou seja, é gente criticando o Ciro. Ninguém elogiou o Ciro por ser preso pela Polícia Federal ou sofrer uma investigação lá da Polícia Federal. Ou seja, essa forma de medir interação é que eles estão medindo qualquer tipo de interação inclusive negativa. E aí eu não duvido não. Por quê? Porque Bolsonaro, nesse último mês, ficou meio calado nas redes sociais. Ele não falou muita coisa. A verdade é essa. Aliás, eu acho que é uma coisa positiva porque ele tem criado tanta confusão e ficou mais quieto agora. Outra coisa importante é que Bolsonaro ultimamente tem se voltado muito para o assunto vacinas. Vacinas e questão da pandemia que é um assunto que na internet é proibido. Nessas grandes redes sociais, Twitter, não sei o que lá, não sei o que lá, você não pode falar sobre isso. Se você falar sobre isso, se é banido, se é proibido, não sei o que lá. Só pode falar se você seguir ponto a ponto o roteiro oficial do que é para ser dito. Você desviou um pouquinho, acabou. O que não quer dizer que as pessoas não falem sobre isso. Elas falam sobre isso. Falam isso no Telegram, falam isso no WhatsApp, falam isso em plataformas em que você tem uma liberdade de expressão um pouco maior. Nessas principais, Twitter, Facebook, YouTube e coisa e tal, é proibido falar essas coisas. Então, ninguém tem como dar repercussão. Por exemplo, vocês estão vendo que eu não estou falando nada sobre a questão do Bolsonaro e vacina de criança aqui. Eu não posso falar. Se eu falar a minha opinião aqui, eu sou banido três vezes para o resto da vida. Então, vocês sabem, eu tenho um canal próprio para isso, lá no Rumble, no Odyssey, no BitChute. Está com um monte de visualização meus vídeos esse dia, justamente porque o pessoal querendo ver a notícia real. Aliás, hoje em dia, hoje tem um vídeo excelente lá no Opinion Free Market. Ótimo mesmo. Jamais poderia falar no YouTube aqui o que eu falei lá. O pessoal está dizendo que o modelo das lives do Bolsonaro está desgastado, não sei o que lá. Olha só, o fato é que a live do Bolsonaro nunca foi uma coisa assim muito significativa, a live em si. A live em si, eu acho uma coisa extremamente positiva do Bolsonaro, porque justamente ela é uma prestação de contas, uma coisa muito melhor do que os outros candidatos, que na época que eram presidentes não falavam nada, ficavam quietos lá, só faziam pronunciamentos oficiais e coisa e tal. O modelo da live do Bolsonaro não, ele vai lá, fala, coisa e tal, é uma coisa muito bacana, mas é aquele negócio, o Bolsonaro não foi eleito por conta disso. Isso nunca foi uma arma do Bolsonaro nas redes sociais, isso é uma prestação de contas. É uma coisa positiva? É uma coisa positiva, não tenha dúvida. Mas nunca foi essa expectativa toda de dar um ganho de popularidade para ele, isso nunca foi o objetivo das lives. Então, ou seja, o que a gente está vendo aqui, na verdade, eu acho que é uma coisa extremamente pontual, repara que eles não falam em inscritos, não falam em interação positiva versus negativa, falaram só em interação. E aí, meu amigo, interação teve mesmo. Muita gente criticando o Lula. Aqui, também, a Folha de São Paulo também repete, a mesma coisa, esse pessoal todo faz esse joguinho de ficar copiando manchete um do outro. E aqui é a mesma coisa, ele fala que no Twitter o presidente já está empatado com o Lula. No Twitter? Esquerdista pra caramba, extrema esquerda. E é basicamente o mesmo texto aqui, repetir o texto lá da Folha e da Fórum é a mesma coisa, como é esperado, dois folhetinhos comunistas completos, não se esperava outra coisa. Agora, é aquilo que eu falo, aqui o Joel Santana está vendo uma cápsula, Joel, bacana, não tem problema não, pode assistir. Está vendo o Ancapsu aqui, e o Joel Pinheiro, desculpa, o Joel Pinheiro está vendo o Ancapsu, e falou o que eu venho falando aqui já há algum tempo, que o caminho do Lula é o que vai ser muito mais difícil do que a gente está achando. O pessoal da esquerda está achando, e não, o Lula já está eleito. E o que eu falei pra vocês? Primeiro, essas pesquisas estão muito estranhas, eu estou achando que essas pesquisas aí estão todas furadas. Eu não descarto o fato de Bolsonaro ter perdido um pouco de popularidade em função dessas brigas enormes que houveram aí da vacina, da Covaxin, apesar de ser uma coisa totalmente sem estofo, sem substância, foi muito jogado na televisão, é natural que ele perca algum apoio aí, e com o pessoal do Moro também entrando, gritando muito contra Bolsonaro, coisa e tal, é natural que ele tenha também alguma diminuição de intenção de voto, mas o fato é que eu acho muito mais razoável pesquisas como daquela da Bras Market e a pesquisa da Seis Sigma, lembra? Não foi só uma pesquisa que deu Bolsonaro na frente, não. A gente falou das duas aqui, a da Seis Sigma também deu Bolsonaro na frente, e os caras botaram todos os dados lá, toda a metodologia deles, como é que eles fizeram, coisa e tal. Me parece muito mais razoável do que essas pesquisas feitas por esses institutos aí mais mainstream, vamos dizer assim, né? De qualquer forma, o que eu falo pra vocês, pesquisa feita a essa época do ano tem muito pouco a ver, tanto tempo, a distância tão grande da eleição, tem muito pouca coisa a ver com o cenário real. Pode até refletir o cenário agora, mas daqui a um ano é outra história. Então não tem lógica, né? E o que o Joel Pinheiro falou aqui foi o que eu já falei aqui também, que o Lula tem um problema enorme. Por quê? Porque ele tem um telhado de vidro, ele tem um monte de coisa de corrupção. O pessoal, quando chegar a época da campanha, vai fazer isso. Por que não estão fazendo agora? Não estão fazendo agora porque até pro pessoal do Bolsonaro é interessante que o Lula participe. Eu já falei pra vocês, eu acho que seria mais fácil pro Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, do que se o Lula não participar. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, eu também acho que o Lula não vai entrar nessa corrida, vai entrar outra pessoa. Mesmo assim, a chance de Bolsonaro é muito grande, ele deve ganhar de qualquer forma. Contra Lula seria mais fácil. Por isso, o pessoal tá até evitando bater muito no Lula. Deixa chegar mais perto, chegar mais perto da corrida. Lula já é oficializado como candidato, se ele chegar a fazer isso, de novo, a minha visão é que ele é esperto. Ele tá fazendo essa coisa toda pra tentar tirar o voto do Bolsonaro, mas quando chegar na hora de assinar a candidatura mesmo, vão colocar outra pessoa, ou vai inverter a chapa, vai o Alckmin como candidato e ele como vice. enfim, eles vão fazer uma outra coisa. O Alckmin como candidato e ele como vice, eu acho que seria muito mais difícil pro Bolsonaro do que o Lula como candidato e o Alckmin como vice. Enfim, mas o ponto que o Joel Pinheiro fala aqui é o mesmo ponto que eu já falei várias vezes, que é isso aí, meu amigo. Mesmo que você acredite que essas pesquisas são verdadeiras, e eu digo pra vocês, eu acho que não são, mas mesmo que você considere as verdadeiras, olha só, toma cuidado, porque o Lula tem telhado de vidro. Vai chegar na época da eleição, meu amigo, o pessoal vai lembrar das coisas, vai lembrar do quanto de dinheiro que ele roubou, vai mostrar os videozinhos dele nos apartamentos, os pedalinhos com o nome do neto dele, coisa e tal. E embora seja lógico que o pessoal vai contra-atacar falando de rachadinha, coisa e tal, o fato é que não tem nada com muita sustância nisso daí. Você vai estar comparando um negócio que, sei lá, deu dois milhões de, na pior das hipóteses, deu dois milhões de desfalque na Assembleia do Rio com um negócio que foi não sei quantos trilhões roubados da Petrobras ao longo de quatro anos. Então realmente é um negócio complicado isso daí. Lula tem telhado de vidro. Essa vantagem dele nas corridas, na verdade, é ilusória. E outra coisa que ele fala aqui é decepção porque Moro voltou a ter menos de 10%. Eu já falei pra vocês, Moro não tem nenhuma chance nessa eleição. Ele é mais um cara que foi colocado nessa disputa pra tentar tirar voto de Bolsonaro, mas não vai conseguir também porque o pessoal que vota em Bolsonaro entende Moro como um traidor, então não vai tirar voto de jeito nenhum. E o pessoal que tá no meio termo ali, também, o Moro não é um cara que tenha um aspecto de população, as pessoas não se identificam com o Moro, né? Então, o que é positivo, tá? Porque Moro seria o pior tipo de presidente possível. Sinceramente, eu prefiro o Lula do que o Moro. Porque o Lula vai fazer as roubalheiras todas dele do Estado lá que a gente sabe que ele vai fazer. O Moro vai pior, ele vai botar um Estado policialesco, ele já falou em assinar acordos de governança mundial. Cara, isso é muito pior do que o Lula. Deixa o Lula, eu prefiro enfrentar o ursal do que enfrentar os globalistas mundiais aí, porra. Mas, felizmente, como eu falei, a gente não precisa se preocupar com isso, porque Moro não tem chance de ganhar. Tudo indica que a corrida vai ser Bolsonaro versus alguém da esquerda que não vai ser o Lula. Vamos ver quem é que eles vão botar. Mas isso que vai ser a escolha nossa. Vai ser entre o Bolsonaro e a esquerda. Vamos ver o que vai se vindo aí. Como eu falei pra vocês, eu acho que Bolsonaro leva essa fácil. Não vai ser sequer apertado. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.